Round, talvez dois, confiável de novo, o exato momento do chute, olha lá, são imagens fortes, mas faz parte do, faz parte, tá aí o risco, momento exato em que o Anderson chutou e essa lesão gravíssima aí na perna esquerda, pelo outro ângulo, vamos lá, fala Luciano. Bom, ele fez a defesa, foi canela contra joelho, infelicidade do Anderson, mas o Weidman teve o mérito de defender.